Salve rapaziada, sou o Guilherme Habe do canal Sobre Skate, estou aqui chegando na Praça do O, na Barra, Rio de Janeiro, onde vai acontecer o STU Open e a gente está começando agora uma série, o STU Channel, onde a gente vai estar falando tudo que vai acontecer aqui no STU. O STU começou com várias etapas esse ano, classificatórias, que eram os QS, vários caras foram participando de várias etapas em diferentes lugares do Brasil, São Paulo, lá no Rio Grande do Sul também, e se classificando para chegar nessa grande final, onde vai acontecer aqui na do O. O STU Open acontece aqui na Praça do O, no Rio de Janeiro, onde originalmente era um anfiteatro. Aí teve toda uma cena dos skatistas locais, começaram a fazer obstáculos, andar de skate aqui, cuidar do lugar. Quando teve o STU em 2017, eles fizeram ruba, escada e corrimão, onde aumentou bastante a possibilidade da manobra aqui, fazer um formato de campeonato também. Nesse ano está sendo adicionada a parte do meio, toda nova, spine, corrimão, onde vai ter várias opções de manobra varando. Mas para falar de pista, para falar de DUO, vamos deixar com o local, então o cara que está trabalhando na obra vai poder falar melhor. Rapaz, pera aí, pera aí, pera aí, corta aí. Sou o Vaguinho, sou o local da DUO. Comecei a andar aqui, vendo a galera local daqui andar. Aí senti a necessidade de ter mais obstáculos. Abraçaram a nossa causa e ganhamos uma reforma da Praça, que veio a Praça Nova. Só que ao mesmo tempo também, era pouco. E hoje em dia é isso aí. Nós, o evento de skate da América Latina, o STU veio para agregar também. E esse ano saiu o parque, que foi um presente aí para a galera que anda de boa. Para DUO também, né? Acho que deve sair alguém, algum profissional daqui. Tem um pouco para tudo, para a família, para a galera que anda de skate, para a galera que quer divertir. E é isso. Foi assim que a DUO meio que foi crescendo. Hoje em dia é essa grande sede aí. Olha, a galera está pintando, ficando tudo pronto. Time de peso trabalhando aqui no STU. Outro time de peso é o nosso aqui do STU Channel. A gente vai ter várias pessoas falando por aqui. E tem um cara que manja muito de lifestyle, que é o Bocaiúva. Está chegando ali, meu mano daqui do Rio de Janeiro. E aí? Olá, guri. Beleza? É mesmo, mesmo. Está contigo. Chega de brisa, rapaziada. Hora de trabalhar. Vou chegar ali, vou colar para trocar uma ideia com o Tomás. Eu sou o Marcos Bocaiúva. Sou um dos apresentadores aqui, comunicadores, desse festival de atrações que é o STU, nessa temporada 2018. Vai te surpreender com cultura de rua, skateboard na veia, gastronomia, muita música e, é claro, arte emoldurando todos os corners, os obstáculos. Tudo que tiver por aqui está emoldurado pelo meu parceiro Toys. Vamos trocar uma ideia com ele? Atrapalhar você, parceiro, no meio do trabalho, beleza? Beleza? Tranquilão? Como é que está conceber isso tudo, Toys? Tem que ocupar mesmo fazer a interação com a própria cenografia do evento, né? Já que é tudo container. E container não tem a ver. Já tem muito container ilegal mesmo. Agora container corporativo é bem mais tranquilo, né? E o teu orgulho de estar botando a tua arte dentro de uma mistura que tem, cara, punk rock do Gareth Fuzz, né? A discotecagem e a curadoria do Tamempi, os melhores esquetistas do Brasil, BK, nova geração do rap, Benegão, Old School. É muito legal, né, cara? Eu acho que o grafite compõe bem essa cultura que a gente já faz parte há um tempo. Não é de hoje, né? É de hoje cheio de cabelo branco. Mas isso é muito bacana que eles conseguem fazer um evento que junta toda a cultura, né? Isso é legal pra caramba. Eu serei honrado de participar, né? STU mais 360 do que nunca, né? Muito, muito 360. É o champarral. Abra tudo, hein? Bora na tour. Valeu. Valeu. Carapitinha tá tudo novo, mano. Olha esse cana já chegando. Tava só namorando ele. Bora a parte de street que tá com vários obstáculos novos, né? Também tem o parque, que esse ano vai ser junto, a modalidade. A gente teve essa versão em Sapiranga e aqui no Rio vai ser a mesma coisa. E esse parque foi totalmente feito, a leitura da pista, o projeto. Os caras fizeram do início ao fim, totalmente pro evento e vai ficar o legado aí pra praça. Então, acho que isso é o mais legal de toda essa plataforma do STU. É poder deixar o legado pro skate, independente se o campeonato vai continuar ou não, quantos anos vai ter. É uma modalidade meio que nova, entre aspas, né? Ela vem do bowl e é o formato das Olimpíadas. Esse é um evento importante, que é a final, né? Do circuito. A pontuação é dobrada. Todo mundo tá correndo pelos pontos do ranking aí, pra alcançar as melhores colocações. Eu tô nessa batalha também. Tô em sexto no ranking. Mas, independente da competição, todo mundo tá aqui pra andar de skate, se divertir, curtir, trombar a galera. Ainda mais nesse lugar maravilhoso na frente da praia. Obrigado, STU, por trazer a gente aqui. E aí, Bruno? E aí, chapa? Beleza? Tranquilidade, mano? Parabéns aí pelo trabalho. Valeu, mano. Trabalho pesado. Pesadíssimo. A galera tá louca pra andar, eu também. Pô, dois meses aí de trabalho pesadão, é. Prazo recorde aí que a gente conseguiu cumprir. Agora tá aí. Maravilhoso. Agora eu que quero ver vocês andando agora. Boa, boa. Amanhã, turma aí. Valeu, mano. E a gente construiu esse parque, o formato parque, numa área de 550 metros quadrados. A gente fez esse projeto há mais ou menos uns seis meses atrás. E desde lá a gente veio evoluindo esse projeto junto com os skatistas que estavam próximos de nós, o Bob, o Nilo. Então foi um projeto que foi bem desenvolvido, assim, junto com todo mundo. Do que poderia ser algo que agradasse a todos. E acho que o resultado final foi bem positivo. A gente vai ver isso agora no desempenho aí dos skatistas no evento, né? Valeu, chapá. É isso aí, rapaziada. Esse foi só o nosso primeiro episódio aqui no STU Channel. Valeu. Amanhã tem mais com muito skateboard. Valeu. Falou.